Essa também é a sucesso Salvador! E Maria também tá no Lepulé Alô, Márcio Vigo Esparado Ah, eu já não sei o que fazer Duro apertado, salário atrasado Ah, eu não sei mais onde correr O ângulo levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Diga! Ah, 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 ah Vicerico!